Então, Julizão, olha o tanto de comida que eu joguei aqui pra eles agora. As formigas, esses gramados, tá comendo meio tudo. Essas rapariga. Joguei veneno pra elas, não adiantou nada. Bora. Deus que rasta. Bora. Maninho, é melhor botar nas duas mãos, mano. E nós sair rastando de frente, nós três. É pesado. Não, mas nós dá conta desse jeito. Ele não rasta não de lado, não, mano. Rasta. Rasta não, moço. Tão de mata esse aqui, mano. É doido, não rasta não. Aí, essa tarde cumprida, como é que rasta? Não rasta não. O cara caiu em cima do espinho. Vai, vai. Isso. Levanta. Tá chegando. Tá aqui, mano, aqui, ó. É aqui, mano, ó. É aqui, mano, ó. É aqui, ó. Pra cá, ó. Pra cá? É. É, o cara tá batando. Vai, Fale. Vai, mano. O carro tá ali. É. Pera aí. Vai, vai. Agora tá checando. Vai, cara. E aí? Vai, Renato. Vai, Falei. Vai. Vai, Falei. Vai. 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 Vai, mano. Está nem possivel. Vai, Falei. Vai, Falei. É aí mesmo Vamos cair Vai pro carro e anima Vai pro carro e anima Vai pro carro e anima Filma, filma Vai pro carro e anima Vai pro carro e anima Vai pro carro e anima Levanta Cor de pinga É É assim mesmo Sai dessa pinga aí Vai, vai Paulinho Vai, força Paulinho Esquerda mano, pra esquerda Deixou um pouco aí agora Deixou um pouco aí